Estamos aqui no Shopping da Gente, no Centro de Caxias, na Avenida Otávio Passos e começa a concretagem da terceira laje. As obras estão seguindo, os trabalhos seguem bastante adiantados aqui, grande obra, são mais de 200 boxes, mais de 300 famílias vão trabalhar aqui no Shopping da Gente, segue com as obras bem avançadas aqui no Centro de Caxias. Onde vai seria 8, 8, 7, 1.